E aí pessoal, nessa aula vamos aprender a fazer uma animação temporal no QGIS. Essa aqui é uma função disponível a partir do QGIS 3.14, aqui eu estou utilizando a versão 3.16 e essa função basicamente trata colunas do tipo tempo, tempo ou data, data ou tempo ou somente tempo. Então essa opção fica aqui nas propriedades da camada, essa aqui é uma camada de pontos em branco que eu criei e ela fica aqui em propriedades em uma aba chamada temporal, vou já mostrar aqui como configurar isso daqui. Então rapidamente você vai vir aqui em camada, criar nova camada, eu criei uma camada rascunho temporária que é essa aqui do tipo pontos, beleza? Já criei. Então eu vou aqui primeiramente nas propriedades dela, perdão, na tabela de atributos com o botão direito e aqui eu vou criar dois campos. Eu vou criar aqui um campo chamado ponto, tipo número para dizer qual o número do ponto, 1, 2, 3 e aqui eu vou criar um campo chamado data. E aqui em tipo eu mudo para data, tempo ou data e tempo. Tem as duas opções, perdão, as três opções e todas funcionam com essa função. Colocando aqui data, eu vou clicar aqui em OK, beleza? Vou fechar e vou adicionar alguns pontos no meu mapa. Clicando nessa opção aqui, adicionar ponto. Vou colocar aqui um ponto, que vai ser o ponto 1. Vou começar do dia 20 de março. 0.2 dia 21, 0.3 dia 22, 0.4 dia 23 e 0.5 dia 24. Beleza, coloquei aqui. Vou abrir aqui a tabela novamente só para verificar tudo correto. E agora eu vou colocar somente um rótulo aqui. Abrir aqui o painel de estilização nessa opção. Vou aqui em rótulo e mudo para rótulo individual. Eu quero rotular com o número do ponto. Coloquei aqui. Vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho, só para ficar mais fácil de visualizar. Beleza, posso fechar aqui já. Agora, você vai ativar o painel de controlador temporal. Ele fica aqui em visão. Painéis e controlador temporal. Lembrando, só vai estar disponível nas versões acima das que eu citei. Então, esse aqui é esse painel. Ele pode se ativar também com o botão direito aqui. Ativar painel controlador temporal. E aqui, você vai mudar essa opção aqui, que está esse X. Vai clicar nesse segundo botão. Nessa janelinha, você vai definir qual é o intervalo entre essa animação que você quer fazer. Então, aqui tem a data no formato ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, até o final. Ou seja, horário inicial e horário final. E aqui, clicando nessa opçãozinha aqui, tem as opções de definição. Isso aqui vai ficar ativo quando você clicar com o botão direito aqui e ir em propriedades. E aqui em temporal, clicar aqui para ativar o temporal. Se você aplicar, você vai ver que vai aparecer um reloginho aqui do lado da camada. E aqui em configuração, você vai tirar de Fixed Time Range, que é aquela definição que está aqui. Que você tem que colocar isso aqui manualmente. E você vai colocar, pode alterar aqui para algumas opções. Que aqui seria um único campo com data e tempo, data e hora. Campos separados, que dizem o horário de início e o horário de final. E campos separados com o início e a duração do evento. Então, pode ser começando no dia 10 com 5 dias. Então, também é uma opção. E aqui, início e fim, um campo para cada um a partir de expressões. Vou colocar aqui, como está no nosso caso, unicamente, um campo único para data a ser trabalhado. Coloco aqui, escolho qual é o campo. No meu caso, é o campo data, ele vai reconhecer automaticamente os campos que estão nesse formato. Se você tiver data e tempo também naquela coluna, vai aparecer aqui. Aqui, você vai colocar a duração do evento. Aqui, eu fiz um intervalo entre cada dia, correto? Então, a duração do evento aqui é de um dia. Se eu quisesse mostrar um evento que dura meia hora, aqui eu colocava 30 minutos. E lá na tabela de atributos, eu teria que configurar de forma igual também. Então, eu vou colocar aqui 1 e mudar aqui para dias. Vê que tem diversas opções aqui. Desde milissegundos até séculos. Bom, vamos lá. É só clicar aqui em aplicar, ok. E agora, se você clicar aqui nessa opçãozinha, vai ter aqui set to single layers range. Ou seja, colocar para o início e fim a partir de uma camada específica. Então, seleciono aqui pontos. Beleza. E aqui ele atualizou automaticamente de acordo com os valores que estão na minha tabela de atributos. Beleza. Clicando aqui nessa opçãozinha, vai ter aqui a taxa de quadros. Ou seja, quantos períodos ele vai ler por segundo. Então, aqui ele vai avançar 1 período por segundo. Perfeito. E aqui em alcance cumulativo, vou deixar ativado que você vai já entender o que é que ele faz. Configurei isso daqui. Clico aqui na terceira opção. E agora eu posso dar play. Bom, basicamente ele vai avançar aqui. Aqui ele vai mostrando em que momento ele está. 11 horas do dia 20. Sendo que eu não quero por hora. Aqui o passo já está em 1 hora. Então, eu mudo aqui para dias. Perfeito. Volto aqui para o início. E dou o play. E você vê que ele vai mostrando os demais passos. Se você ativar aqui essa opção laço, é uma tradução mal feita, mas é de loop. Fazer um loop e ficar repetindo sempre isso daqui. Então, só clicar que ele vai ficar sempre repetindo. Beleza. E a opção de alcance cumulativo é basicamente que ele vai mostrando todos os dados. Se não, ele vai removendo o último dado. Ele vai acumulando as feições mostradas no mapa. Então, coloco aqui alcance cumulativo. Voltar aqui. Se você quiser iniciar de uma hora que não apareça, por exemplo, o ponto 2. É só você ir configurando aqui manualmente o intervalo. Se você clicar aqui, ele vai mostrando. Começando aqui do dia 19, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5. Aí seria o 6. Beleza? Então, bem tranquilo. Essa é a configuração que você tem que fazer para poder conseguir fazer essa animação. Isso aqui pode servir, pessoal, com qualquer tipo de camada. Não somente com pontos. Pode ser com linhas. Pode ser com polígonos. Enfim. Tudo isso aqui pode ser utilizado para que você possa fazer uma animação, basicamente, para representar algum fenômeno ao longo do tempo. Beleza? Então, espero que tenha gostado. Até a próxima aula.